Bem-vindos ao primeiro episódio de um Drunk DIY e no episódio de hoje vamos fazer o E no episódio de hoje vamos fazer o Kubicraft. O que é Kubicraft? São aqueles bonequinhos quadradinhos que são feitos de dobradura. É isso, é toda a explicação que você precisa saber. Eu fiz aqui um Mario, Super Mario e um Stormtrooper. Qual que vocês querem que eu comece? Beleza, vocês não podem responder, então eu começo pelo Super Mario. E comigo aqui hoje, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Erasmo Carlos. Praticamente o Roberto Carlos. High five! Somos vips na balada, esqueci de... Para fazer no Kubicraft você precisa de... Um Kubicraft. Você precisa do papel com o negócio impresso, precisa de tesoura sem ponta e um estilete. Para que você precisa de tesoura sem ponta e depois mete o estilete? Para quê, né? Desse tesoura sem ponta para cortar o bagulho. Para ser perigoso e o estilete para ser perigoso. Para ser perigoso. Que é... Do equilíbrio, né? Exatamente. Eu não sei, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem instrução. Não tem, não tem... Take 833. Não tem muito mistério, você tem que seguir só as instruções do papelzinho. A gente dobra, dobra. Uai, e a bochecha dele que tem isso aqui, dobra assim mesmo? É, todo jeito. Dobra assim? Ah, a bochecha dele vai ficar... Ah, soltou já. Hã? Dobra onde tem a linha. Na linha pontilhada, não tem nada pontilhado aqui. Calma, vamos dobrar tudo. Dobra tudo e vê o que sai e monta depois, entendeu? O negócio é dobrar primeiro e perguntar depois. Por que que tem o estilete? Porque essas coisinhas, elas vão encaixar aqui, ó. Tá vendo? Você tem que cortar. E quem não cortou? Pode de novo. Eu não cortei. Entendeu? Por isso que a gente tem um estilete e a mesa da sua mãe. Gente, pra uma pessoa que bebeu, eu tô até com habilidades finas, bem habilidosas. Não cortou nada! É o meu medo de perfurar todo o... Aí, ó. Já deu uma pisgada na mesa. Tem quantos furos aí? Nossa! 35 mil. Tem esse, 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 esse. Esse, esse. Esse, esse. Ah! O long-corte não deu? Não. Ah! Ah! A lingueta aqui é charme, tá? A cabeça dele vai ficar meio, meio pendente pra algum lado. Tá, agora você encaixa essas linguinhas nos buracos que tu fez, muito simples. Aí aqui, tu encaixa aqui, encaixa aqui, que não encaixou porque o negócio tá rasguei. É, cola, tá? Pera aí, gente. Vamos só dar uma aqui. Não! Não! Não, não, não pode ser tão difícil. Não é tão, não é difícil. Pronto. Abemos uma cabeça, tá? A cabecinha do Mário. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Eu ia dar um tapa nele, mas ele está bem fragilizado. Não podemos. Aí você reserva de lado, tá bom? Deixa descansar a massa um pouquinho. Aí aqui você faz... Ai, que preguiça. Vai a mesma coisa, tá? Você corta os... Ficota os parangolés aqui. Cortou o paninho. Meu Deus. Aqui cortou sim. Então eu senti até uma pelinha do dedo sair aqui atrás. Olha isso! É, ok. O vídeo termina aqui, tá? Desculpa, mãe. Seja mais inteligente, tá? Do que eu. Você... Qual que é a coisa de... Pra... Quando for cortar? Embaixo, tá? Dobra as abinhas, tudo, tudo, tudo. Pronto. Aí agora você vai encaixando tudo. Aqui. Olha isso aqui. Nem dobrei. Pronto. Assim. Agora isso aqui... Esses negócios aqui... Tem que encaixar na cabeça aqui. Boa. Tá lá, tá lá. Tem que encaixar na cabeça aqui. Tem que entrar os dois... Entrou. Entrou. Fizemos um contato com o Houston. Esse aqui não cortei tudo, não. Pelo jeito aqui, tá... Tá na retranca do... Do zagueiro aqui. Não! Você entra aqui, anjinho. Tá massa. Tá massa. Beleza, perfeito. Tá legal, tá legal. Tá? Essa aqui tem que ficar... Esse é o gabarito, tá? Aqui, ó. 360 pra você. Agora você faz a mesma coisa aqui. E aí? E aí? E aí? Aí você fura mais o negócio do... O negócio do... Mãe, tá? Mãe! Desde já, peço perdão, tá? Quanto é uma toalha dessa que eu pago? Só a gente conversar valores. Esse é o bracinho. Bracinho, bracinho, pezinho. E acabou o Máriozinho. O ó, você não encaixa no ó. Olha que inteligente. A pessoa fez isso pra mim. Falou, velho, a Duda vai fazer isso aqui? Vamos facilitar o rolê dela lá. A gente já é meio míope, tá bêbado? A gente tem que fazer assim, ó. Pausa no tabastecer. Tudo torto, calma. Calma, pera. E quando não entra? Não! Droga. Não é possível, não. Não, 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 não. Eu não cortei isso aqui? Você tá zoando? Tá, eu posto uma amizade aqui, tá? Aqui também. Ok. Aí isso aqui fica assim, porque você vai enfiar isso aqui. Aqui. Ou qualquer coisa, você dobra. Passa cola. Aí você só faz assim, tá? A cabeça quase saiu. Quase? Quem aqui gosta de DIY aqui? Por favor, retire-se! Monta tudo de novo, tá? O negócio tá quase se montando sozinho. Esse que é o barato da primeira coisa. Ó, o Mário tem uma cabeça, um tronco, um braço. Falta o quê? O resto. Olha lá, aqui. Uma forçaçãozinha aqui. Não! Eu vou chorar, Tartalho. Pode? Pode chorar? Ele fica assim. Câmera 2. Câmera 2. E aí, você escolhe. Se você quiser ele assim, tá pronto. Aqui. Mas... 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 Se você quiser ele completo, aí você precisa fazer o resto. Agora você faz tudo de novo, tá bom, meuzinho? Do outro lado. Sem cortar o dedo, tá? Sem perder dedo. Assim, se você começou com cinco dedos, com dez dedos, tente terminar com dez dedos, tá? Não é obrigatório, mas... Caraca, sim. Esse ângulo é maneiro, porque parece que eu tô matando o Mário, né? Aí, aqui, você enfia aqui. A cabeça já desmontou pela décima vez. Enfia um lado, enfia o outro. Amei... Olha, que facilita... Hum, caceta, né? Tá aberto o nome dele. É, fica assim, tá? Aqui é a escolha do freguês. Se você quiser botar um anelzinho, tu bota. Falta só a cintura e o boné. Eu não entendi esse boné. Não tem perna, não? A perna é isso aqui, ó. Aí, você dobra, dobra, dobra. Só dobra. Isso aqui, eu acho que é mais fácil, hein? Só porque eu falei isso. Aí, vem o Murphy e fala assim, ah, é, bitch. A no A, isso aqui é só fazer alfabetizado, tá? Não for alfabetizado, você não monta. Aí, você encaixa o CD no CD. Ó, que beleza. Ó, ó, que fácil. Encaixa aqui. Gente, é a última parte do rolê. Pelo amor de Deus, você não faz isso comigo. Ó, pronto. Vai ser mão da cabeça pela vigésima vez. Pronto. Tá pronto. Esse é o Mário, tá? Você pode fazer na sua casa. Muito fácil. Essa imagem 360 tá linda. Que, muito fácil fazer. É, chama a titia, a vovó, criança, tá? E faça na sua casa também. Tem aqui o Stormtrooper, que eu não vou fazer nem a pau. Porque já deu muito trabalho esse Mário, tá? Mas se você quiser que eu faça Stormtrooper, deixe nos comentários. Ou um só. E esse foi o Drunk DIY. Para mais ideias, deixa aqui nos comentários. Quem quiser, tá? Tá disponível. É, só 50 reais. Take 233. Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.